Isso aqui nos fala o Matheus Tiburço do canal Siquetom. Recentemente, olha, muita gente se pergunta por que a esquerda no mundo inteiro está tendo vários golpes e está se tornando cada vez mais desmoralizado. Pois bem, eu tenho uma resposta. A esquerda cometeu um grande erro, que, querendo ou não, não sei o porquê de eles terem cometido esse grande erro. Eles não souberam entender uma distinção feita por Chesterton. O oposto de sério é não sério. Divertido não é o oposto de sério. Ou seja, a esquerda perdeu o seu senso de diversão e de humor. Eu, com um amigo meu, o Axel, uma abraça aqui para você antes. Eu estava dizendo. O Daciolo tem o maior senso de humor do que toda a esquerda junta. Surgiu uma esquerda chata. A característica central da esquerda é ser chata. E eu não falo apenas da esquerda socialista, da esquerda comunista. Por exemplo, vocês conseguem imaginar algo mais chato do que um democrata americano? O mínimo senso de humor que um democrata dos Estados Unidos não consegue. É por isso que as séries que eles fazem de comete são tão ruins. Porque você não pode brincar com nada. Não é que você não consegue. Você não sabe brincar. A esquerda, infelizmente, foi dominada por pessoas sem nenhum senso de humor. Qual a razão disso? Eu não sei. A única explicação que eu... As duas explicações que eu tenho para esse fenômeno são as seguintes. Primeiro. A esquerda, com o seu politicamente correto, torna os seus próprios integrantes pessoas muito tristes. Pessoas muito chatas. Pessoas muito pouco divertidas. Essa é a primeira opção. Agora, a segunda opção. A segunda... A primeira explicação. A segunda explicação. Graça e milagre de nosso Senhor Jesus Cristo. Imaginem se a esquerda fosse algo divertido. Se ela não fosse algo tão chato. Uma das razões pelas quais o Leiter, o Brian Leiter, é uma figura que tem tanto poder dentro da esquerda americana, ainda que ele seja uma figura muito desdenhada por muitos setores também, a única razão pela qual uma figura como ele tem ainda poder dentro da esquerda americana, porque ele é alguém divertido. Paulo Francis já dizia isso, né? Há 30 anos atrás. Me cite uma frase do Clinton. Que não seja... I did not inhale. Eu não traguei. É a frase mais divertida do Clinton que você tem. E a esquerda brasileira nem se fala. A única pessoa minimamente divertida que tinha na esquerda brasileira, e olhe lá, era o próprio Lula. Mas a diversão do Lula, né? Era uma coisa bem... Muito igual. Por quê? Porque é fato que o notório é dito que nem o petista mais radical vai negar que ele é alcoólatra, né? A graça do Lula são as piadas de bêbado. E o Lula é muito divertido quando está bêbado. Mas quando ele está sóbrio, ele é o porro. Ou seja, você vê que a esquerda do mundo inteiro, ela está... Eu julgo que ela é um grupo de pessoas infelizes. E um Diogo Mainardi, que a esquerda da direita você vê maior... Eu não acho que o Mainardi seja uma referência de nada, né? Mas você vê nele ainda, em um Mainardi ou em um Daciolo, né? Dos setores mais estranhos da direita, você ainda vê maior diversão, você ainda vê... Você ainda vê maior carisma do que em toda a esquerda brasileira junta. E eu vou dizer que no mundo inteiro é a mesma coisa. Tem como alguém ser mais chato que o Tridon, ser mais chato que o Macron, ser mais chato que o Hillary Clinton, ser mais chato que o pessoal do partido comunista chinês... Tem como? Não. Pois esse foi o maior é o da esquerda, e essa é a principal razão pela qual a esquerda está pagando o mundo inteiro. Pois um forte abraço e até logo. Tchau. Tchau.